Fala galera, fala pessoal, Ricardo Souza, orgânicos falando pessoal, bom dia a todos, tá? Hoje eu vou estar tirando a dúvida aí da Andrea de São Paulo, ela quer saber sobre estaquia na batata, na batata inglesa, estaquia usando o mel como artifício, se realmente funciona e se enraiza, tá? Estaquia, todo mundo sabe como eu já faço aqui, eu faço o modo passo a passo e mostro raízes, realmente raízes verdadeiras de estaquia, que não tem enrolada. Aquelas outras estacas que eu fiz aí, muitas delas morreram, umas eu mostrei raízes aí para vocês, mas infelizmente ela morreu devido a temperatura, abaixo e demais aqui frio e não dá certo, tá? Estaquia tem que ser feita em tempo, temperatura elevada, no verão, tá? No inverno é muito difícil estar se enraizando, tá? Vamos ao vídeo, pessoal. Vamos ao vídeo, pessoal. Bom dia a todos, Ricardo Souza, orgânicos, é, responder a pergunta aí da moça, tá? Existem diversos vídeos aí que foram feitos dentro de batatinha, tá? Pelo menos eu conheço pelo menos uns 10 aí, brasileiros, fora do país aí, tem diversos. No Brasil, esses foram os primeiros que eu tenho conhecimento, foram feitos aí pro lado da Europa, na Ásia, nos Estados Unidos também, tá? Embora que aqui no Brasil eles copiaram também, deram seguimento. E muitos vídeos aí, até vídeos famosos, tem um vídeo aí que se eu não me engano, tem mais de 10 milhões de visualização mostrando esse tipo de procedimento aqui, tá? E eu também já fiz, confesso a vocês que eu já fiz muito isso aqui, testei, eu vou testar, vocês sabem, vocês têm conhecimento das minhas estaquias que eu faço aqui, aí, muitas dão errado aí, muitas dão certo, mostro raízes aqui, sempre tô mostrando a vocês, já mostrei raízes de acerola, de carambola, de diversas aí de manga, desculpa aí, de... aqui de arueira, de diversas aí, tá? Faço as minhas estaquias aqui, ó, e tô mostrando aí o resultado, tá? Depois eu vou chegar aqui. Então, onde você pega uma estaca de rosa, ou de uma frutífera, aí tem uns aí que prometem até 15 dias, você vai enraizar, tá? 15 dias, tá? Eu vou chegar lá, pra mostrar um negócio aqui a vocês, tá? Aí você pega a estaca, tá? Coloca no mel, tá? Coloca a ponta dela no mel, certo? Aí pega, fura uma batatinha, que já tá furada aqui, com a chave de fenda, eu furei, tá? Uma batata dessa inglesa. E você pega e introduz a estaca dentro da batatinha, certo? Com o mel aqui, ó, o mel tá aqui, ó. E a pluma pode, você enterra essa batata, tá? E vai enterrar ela aí, e ela vai nascer. Bom, eu fiz diversos testes aí, tá? Realmente nasceu, criou raízes aqui. Agora, o que realmente nasceu aqui foi a batata, ela brotou, tá? Ela enraizou aqui e brotou. A estaca nenhuma que eu plantei, eu fiz diversas aí, eu gastei só batatinha e meu tempo. Não funciona, tá? Primeiro que, tem outros vídeos aí também que mostram, é, você pegando o a estaca, colocando só no mel, tá? Só no mel e pega o a estaca aí em terra, segundo as pessoas que fazem aí, nesses vídeos, mais aí nos vídeos da Índia, tá? E sim, raízes. Moral da história, eu fiz isso aqui, testei bastante, quando eu comprei, eu comprei esse meu aqui, ó, pra fazer isso aí, fazer testes. O que que acontece? Você introduz essa estaca aqui na terra, eu não vou introduzir, não. O que que acontece? Vai dar formiga, tá? Dentro da, 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 do seu vaso, vai criar, não faz, não faz isso, que você vai, não vai enraizar, tá? Não enraiza o mel, não tem poder de enraizamento nenhum, não tem poder de enraizante, tá? E vai criar é fungos e formiga dentro do seu vaso, aí você vai perder a areia e a estaca e vai dar formigueiro, tá? Vai proliferar formiga dentro do seu vaso. Quanto a batatinha aqui, aí eu me aprofundei mais e fui estudar e antigamente, é, é, não, não, não se tinha a tecnologia que nós temos hoje pra transporte, pra tá transportando estaca, flores e etc, de um local pra hora, para outro, né? Nem tinha a agilidade que tem hoje e os recursos que tem, né? Pra tá se armazenando uma estaca pra ela chegar em bom estado, de um estado pro outro, de um país pro outro, eu não sei, que, pra se, até pra se transportar, pra se transportar de um estado pra outro, de um país pro outro, tem que ter uns recursos aí, porque a legislação, a Ministra da Agricultura não permite, tá? Você vai ter que ter um, um, uma licença, tá? Tem muito gente que vende aí no mercado clandestino, mas é proibido pra não levar doença de um local pro outro, certo? Então, isso aqui na verdade ele era usado justamente pra isso, pra você fazer o transporte de estacas de rosas e de algumas outras plantas, pra ela não murchar, porque a batatinha contém muita água, tá? E impedia que a estaca secasse, como ele não podia levar a estaca juntamente com a água, né? Ou com terra, certo? Molhada, porque não tinha um, 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 um certo recipiente pra tá se colocando isso aí, a tecnologia deles era precária, aí eles usavam o que? A batatinha pra tá se transportando, se transportando, é, flores, estacas, de um estado pra outro, de um local pra outro, porque demorava bastante e a batatinha, por ela ter, conter muita água e muita amido, muito, 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 muito cliente aqui, ela ia alimentando a estaca e ela não ia apodrecer, tá? Quanto a enraizamento, eu digo com vocês, e vocês façam o teste aí na casa de vocês aí, tá? Peguem uma batatinha e coloquem uma estaca, uma estaca mais fácil que existe de se enraizar, uma estaca de amora, tá? Aqui, ó, minhas estacas de amoras aqui, ó, tem bastante, tá? Tem mais ali, tem mais aqui, ó, mais amora aqui, tem aqui, ó, e tem, dentre outras aí, tem outras estacas aqui, tá? Que eu produzo aqui, outras plantas aí, tá? Tem de frutíferas também, depois eu tô mostrando a vocês aí, já mostrei aqui. Tem manga aqui, ó, tô fazendo aqui, estaquinha de manga aqui, tá? Na água com carvão, tá? É, essa outra aqui, se eu não me engano, ela já tá botando um broto de raiz aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, aqui, ó, um brotinho de raiz aí, tá? Tá, tá, sai na raiz pequena, mas tá, depois eu vou tá mostrando a vocês aí o resultado, tá? Bom, tá enraizando, tá? Bom, mas você faz o teste em casa aí, tá? É, pegue um estaca mais fácil que tem, que é a de amora, põe dentro de uma batatinha, tá? E depois pegue a mesma estaca de amora e põe na terra, tá? Deixe durante, vamos lá, 20 dias, tá? Após os 20 dias você vai notar que a rastaca de amora, ela já vai tá assim, ó, tá? Já tá brotando, ó, aqui, ó, certo? Quanto a estaca que é colocada na batatinha, ela não vai pra frente, ela pode ser até que ela brota alguma coisa, a de amora, né? As outras de rosa não dá certo, tá? E a raiz que vai tá nascendo aqui é a raiz da batatinha, certo? Então não dá certo isso aí. Outras pessoas colocam dentro de banana que é pior ainda, a banana apodrece e a raiz não nasce e não dá certo esse tipo de procedimento, tá? Vou deixar um forte abraço aí pra moça que pediu aí, vai pôr o esclarecimento, tô passando pra vocês aí, tá? Obrigado a todos, tenha um bom dia, tá? Uma sexta-feira pra todos, tá? Bom fim de semana pra vocês, até o próximo vídeo, fica com Deus, pessoal. Sim, as pessoas aí que tão deixando o recado aí, tá? Lá na página, as pessoas que tão ligando pra mim, tá? Lá na página aqui no canal aí, se você entrar no menu aí, você vai ver meu endereço, tá? No meu endereço tem o meu telefone, tem o meu zap, certo? Se quiser entrar em contato comigo, tem o meu e-mail, tá? Aí na página Ricardo Souza Orgânico, também tem meu endereço, tem meu e-mail, tem as minhas redes sociais, se você quiser ligar pra mim, quiser tirar alguma dúvida, se quiser deixar sua mensagem, desde já eu agradeço, tá? Forte abraço a todos, bom final de semana e até o próximo vídeo, pessoal.